E jogou com o Fernando. O Fernando é da mesma geração do Imperador, não é não? É. Você chegou a jogar com o Imperador lá no Flamengo? Ele tava lá, ele era lateral esquerdo. Que isso? Lateral esquerdo. Cássio, ele... Eu ainda fiz um jogo, eu tenho foto lá, fizemos um jogo de demonstração contra o Duque de Caxias. Eu tenho foto. Adriano correndo assim com a número 6, assim, que não fui eu nem que fiz o gol, não. Alguém que fez o gol e saiu assim, eu, ele, comemorando assim. Aí era o Roma, era... Juiz César não foi não, que foi só a baba da baba. A baba da baba, ele tava comigo ainda. Foi fazer a apresentação do Flamengo, deve ter sido uma apresentação. E dali eu não jogo. Então o único jogo com a camisa do Flamengo, né? É, mas só que assim, ia começar, né? Isso foi em outubro, setembro ali. Porque na verdade eu não joguei, né? Aí eu fui embora, pô, e teve repercussão. Porque como eu falei, eu fui mandado embora do Olaria. E depois, quando o Jorge Alau sabe disso, fica sabendo, o Flamengo sabe, liga pro presidente do Olaria, pro Pintinho. Foi vendido por milhões. Tem o Charles Chard, ele tava aí, porque eles puxam, não sabem aonde saiu. Aí o Pintinho faz o quê? Me trava. E eu não jogo o primeiro jogo lá do Porto. Contra o Gondomar? Não, o Gondomar foi minha estreia. Ia ser estreia, não joguei. Começaram a me chamar de safado. Aquele velho do teu pai, jogador safado. Pô, um B.O., vai lá. E como é que tu faz fazer? Com o empresário. O que acontece? Eu tinha, né? Falecido meu tio também, Ronaldo. Ele era muito respeitado na polícia e tudo. Meu pai, Ronaldo, pelo amor de Deus. Ronaldo, fizeram com o meu filho. O Olaria prendeu ele de novo. Mas só que eu tinha tudo. Que eu tinha mandado embora, tal. Os nomes dispensados, tal. O que que foi? Foi meu pai e meu tio falar com o Pintinho, que era o presidente lá. Rapaz, quebraram o pau lá, não sei o quê. Não, mas eles que falaram que o menino tava, não sei o quê, que foi por dia. Não, mas não interessa. Ele foi liberado daqui. A última passada dele foi aqui, tal. O que acontece? Quando você é dispensado num clube, agora que eu tô sabendo. Eu fico por dentro. Você tem que ir lá pegar o jogador que é dispensado. Tem que ir lá e dar entrada na federação. Não esperar pelo clube. Eles foram lá e me travaram de novo. Aí depois, aquilo em tudo. O rapaz lá, pô, como que você faz isso? A gente assinou, pagamos o teu passe e tudo, honesto. Eu falei, não, mas tá aqui, ó. Eu fui dispensado, meu nome aqui na dispensa. Tô com tudo com dispensa aí. Entro na CBF, tudo. Enfim, não demorou muito. No outro jogo eu pude estrear. Ainda fiz o gol contra o Monomar. Mas tu ficou chateado, assim, que ele queria fazer a estreia logo? A gente fica chateado, mas eu entendo também o lado do Flamengo que me deu todo o suporte. Eu também errei ali. Só que no mundo do futebol é complicado você falar, porque se eu falo, não vai. Aí tem dinheiro, aí eu não vou pro Porto. Três anos de contrato? Garoto ali com 18 anos? Por que tu me assinaram antes também? Mas eu tô quieto. Eu não tenho nada, eu vou ficar aqui no Flamengo, né? No Flamengo, né? Também não vamos... Aí ali, mas só que eu não tinha nada. Aí apareceu pra eu ir. Toma dinheiro, toma isso. Assina aqui três anos. Assina aqui com a empresa Nacional Foot. Puxa aí, Nacional Foot, Nelson Almeida, pá, tudo. E era estádio das Antas, hoje é do Dragão, né? Cheguei no velho lá ainda. Os caras evoluíram, né? Saiu da Anta pro Dragão, porra. Cheguei lá, Deco, Jardel me recebeu. Quem me recebeu no aeroporto foi até me buscar. Foi até o irmão dele que tava lá, o Jorge, na época. Conheci o Jorge. Jardel, Deco, Esquerdinha, né? Chegou a treinar com o time de cima em algum momento? Treinei. Como é que foi treinar com o Deco, Jardel? Quando faltava... Porque, assim, lá a equipe do Porto B joga também. Às vezes quem tá sendo aproveitado lá, eles ficam até chateados e voltam. Treinamos até... Tava no auge lá, o Cleiton, acho que se estressou lá. O Cleiton jogou, acho que no Santos, atacante. Aí ia pra B. Mas só que eu tô tranquilo. Dezoito anos, podia até me jogar na C. Tô no Porto. Mas o contrato é único, tá? O contrato é único. Eu poderia estar jogando lá. O uniforme é igual, fala. O uniforme é igual, cara. Nem sabia, eu joguei no Porto. O vídeo tá no ponto aí. Antes de a gente continuar esse bate-papo, vou pedir só pra você colocar o fone, por favor. Teve uma pessoa muito especial que te mandou um recado. Bota na tela aí, por favor. Tá só sem som. É. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Pô, será que o Antônio Carlos mandou um vídeo sem som pra gente? Tá quebrando, hein, jogador? Tá com som. Pô, não é possível. Ele tem medo de mim até pela tela, porque não saiu o som. Calma. Michael pelo joelhinho, tá guardadinho. Calma. O que é de vocês que tá guardado? Pô, vai ter que mostrar um celular, Vitor? Que parada, hein? Já começou a melhorar, ó. Valeu. Pô, o Antônio Carlos já veio aqui na semana passada aí. Te carrega no futebol aí mesmo? Não, só ir lá perguntar quem é que... Não, é difícil, tá? Que a gente é ruim. Eu falo pra ele, nós somos esforçados. Eu e ele... Mas é difícil ganhar, porque joga eu e ele. É difícil de ganhar a gente, hein? Quando joga vocês dois? Esquece. Mas ele é panela do Maico? É, mas ele vê, ele quer jogar, que o Maico não carrega ele. Quem carrega sou eu, pô. O Maico vem contra, apanha. Ele e o Rui apanharam pra gente lá. Aí... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas, pelo visto, estão expulsando. Então vai, me ajuda aí! Tchau, 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 tchau.